Música Quando mais choveira, mais ele é Jesus Levantai ao mar, judeis aqui sem ver O Senhor dos Maros, o Senhor dos Céu O Senhor dos Maros, o Senhor dos Céu Nasce nova luz, nasce a cor das flores Amor dos amores, no vento e na cruz Na iluminação brilha, onde a manha luz Quando mais choveira, mais ele é Jesus Levantai ao mar, judeis aqui sem ver O Senhor dos Maros, o Senhor dos Céu O Senhor dos Maros, o Senhor dos Céu Formou-se um menino, o meu Senhor interno Em tempos de inferno, pobre peradino Nem o asco brilha, não tem tanta luz Quando mais choveira, mais ele é Jesus Levantai ao mar, judeis aqui sem ver O Senhor dos Maros, o Senhor dos Céu O Senhor dos Maros, o Senhor dos Céu O Senhor dos Maros, o Senhor dos Maros, o Senhor dos Céu